A CIDADE NO BRASIL 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 Raquel, existe sim, as equipes de buscas estão no local, localizaram a cacaça do avião, recuperaram três corpos e realmente um único sobrevivente até o momento, uma criança de cinco anos, que está sendo transportada para um hospital de Moroni. A França enviou ao local do acidente navios e um avião militar para ajudar nas buscas e disse que esses equipamentos vão ficar ali o dia todo procurando por corpos, destroços e eventuais novos sobreviventes. Ainda não estão encerradas as buscas por sobreviventes, elas estão em andamento. Bom, Adriana, a gente sabe que por enquanto, então, só esse garoto de cinco anos, ele que foi resgatado com vida, já se tem ideia, já foi feito algum tipo de pronunciamento oficial sobre o estado de saúde dele, de como ele foi encontrado? Não, nenhum pronunciamento. A única coisa que a gente sabe é que o menino foi retirado do mar, ele foi transportado para um navio francês, um navio militar, e as pessoas estão, então, que deram socorro a essa criança, estão em contato com um cirurgião do hospital de Moroni, para onde essa criança vai ser transportada. A gente sabe que ele recebeu aqui, o que a gente chama de perfusão, é como foi colocado um soro no menino, e ele está recebendo, então, os primeiros socorros nesse navio, que vai transportá-lo para um hospital, o maior hospital da capital de Comores, Luciano. Adriana, e as autoridades do Iêmen já se pronunciaram a respeito desse acidente? Olha, o ministro iemenita dos transportes, Khaled Alvazir, declarou que o avião acidentado passou por uma vistoria completa em maio passado no Iêmen, sob a supervisão de especialistas da Airbus. Segundo o ministro, o avião foi autorizado a voar por estar de acordo com todas as normas internacionais. Mas essas informações são contraditórias, por exemplo, o secretário francês dos transportes, Dominique Boucherot, declarou que há muito tempo essa companhia iemenita, a Iêmenia Airways, estava sob controle reforçado das autoridades francesas em 2007. Durante um controle feito nesse aparelho aqui na França, vários defeitos foram constatados e esse avião, que caiu hoje em Comores, foi então interditado de voo no território francês. Bom, de qualquer forma, fora essa questão da aeronave em si, a questão da segurança dessa empresa aérea é bastante questionada também, né? Até mesmo pela população, pelos moradores que vivem, pelos moradores que vivem, perdão, na ilha de Comores. Me parece que a empresa não respeita muito bem os prazos aí para fazer as inspeções na aeronave, as questões da segurança, nas próprias aeronaves da empresa, Adriana? É isso mesmo, Luciano. Representantes da comunidade comorense de Marcélia estão revoltados. Eles dizem que o acidente era previsível porque os aviões que voam para as ilhas Comores não respeitam as normas internacionais. Famílias comorenses que moram em Marcélia fundaram até uma associação, a SOS, Viagens para Comores, para denunciar a gravidade da situação. Segundo essa associação, a Iemenian Airways vende as passagens mais baratas e detém praticamente o monopólio dos voos para a ilha. Na semana passada, a associação SOS, Viagens para Comores, até enviou uma carta aos ministérios franceses de relações exteriores, do interior e dos transportes, pedindo providências contra o péssimo estado dos aviões da companhia que voam para o arquipélago africano. Antes do acidente dessa manhã, a associação já tinha até marcado uma manifestação no dia 11 de agosto, no aeroporto Charles de Gaulle, Roissy, o principal da região parisiense, para protestar contra as condições dos aviões que fazem então essa ligação para as ilhas Comores. Luciano. Obrigado. 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 Obrigado.